Olá, a nossa espectadora Cecília Vasconcelos Simões lança as questões para a conversa com artistas de hoje a partir da peça Quarto Minguante que Álvaro Correia encena e que assinala a estreia na dramaturgia da escritora Joana Bertolo. Venha connosco para continuarmos juntos pelo teatro enquanto não podemos estar juntos no teatro. Olá, gostei muito da peça. A minha primeira pergunta vai para o encenador Álvaro Correia adorei toda a encenação e a pergunta é se na cena final se inspirou num quadro de Jericô a jangada da medusa parecia o mesmo naufrágio, adorei tudo o que fiz. A segunda pergunta é para a Joana gostei muito da escrita, da sobreposição das cenas com uma folha de Excel e a pergunta é porquê que eu estou por uma Lara que muitas vezes nós pensamos que ela não existe que é um sonho e no fim é completamente diferente. Muitos parabéns. Excelente trabalho. Obrigada. Boa tarde. Sou Álvaro Correia, sou o ex-cidador do Quarto Minguante. Eu antes de mais queria agradecer ao Tieto Nacional e à Maria João Guardão por esta possibilidade de passar também o espetáculo em streaming neste momento em que vivemos. Antes de mais queria agradecer à Cecília Vasconcel Simões as palavras muito generosas e sinceras que disse sobre o espetáculo. Eu agradeço francamente. E respondendo à sua pergunta se nós tínhamos pensado no quadro do Jerry Go na jornada de Medusa para a cena final, para a imagem da cena final não, não pensámos embora quando faz essa referência realmente aquilo poderia remeter para isso tendo em conta que é uma situação limite mas basicamente nós fomos construindo as imagens a partir dos objetos que tínhamos e conforme ia evoluindo o texto no espaço também chama-se Quarto Minguante tinha esses dois sentidos Quarto Minguante relativamente à Lua mas também porque estava tudo ligado ao ciclo da Lua mas também o quarto que vai minguando o espaço que vai minguando até deixar de existir mas apenas o montoado dos objetos cotidianos da casa que as pessoas já vivem montoadas umas em cima das outras e que não há espaço para ninguém e é muito interessante pensar agora este momento em que vivemos estamos confinados cada um nas suas casas em que não podemos sair em que o sair o perigo está no sair de repente se fizéssemos hoje este espetáculo este texto teria uma leitura completamente diferente de quando o estreámos e isso é muito interessante os textos readquirem sentidos conforme o momento em que os fazemos e nesse aspecto o texto da Joana é muito estimulante bom, espero que tenha respondido à pergunta e obrigado mais uma vez adeus, boa tarde Olá a todos uma saudação para todos no Teatro Nacional de Ana Maria II e ao público que tem conseguido e querido seguir esta nova forma de programar e de estar junto um obrigado muito especial à Cecília pela forma como viu e recebeu a peça o quarto minguante a pergunta não é nada fácil porque há coisas no processo criativo que não são assim tão intencionais não houve um plano no desenho da Laura ou na criação da Lara que eu possa responder muito linearmente a essa pergunta mas é curioso que muitos espectadores me falaram dessa personagem como um fantasma, um espectro a possibilidade de ela já estar morta de facto não foi assim que eu a escrevi mas encontra-se eu pensava nela enquanto a escrevia como um outro lugar da consciência ou seja, para mim enquanto todos os outros personagens que estão na casa vivem aquele tempo repetido e não aprendem porque estão sempre a viver as mesmas coisas e repetem os mesmos erros a Lara era uma possibilidade de lucidez ou seja, ela percebe que já passou por aquilo e que não faz sentido estar a responder aos mesmos estímulos da mesma maneira a resposta dela é a abnegação é retirar-se poderia haver outras respostas possíveis o retiro dela, não é? a falta de participação dela chega a um limite no final da peça que ela não pode mais não falar as coisas já estão insustentáveis naquela jangada de Jericho e ela tem que entrar e ela tem que falar foi assim um pouco que eu intuí, escrevi ou segui o percurso dela mas acho muito interessante todas as leituras ela é de facto uma personagem pouco compreensível e daí dar aso a tantas leituras diferentes obrigado pela pergunta e espero ter conseguido responder até a próxima e aí a a a a a Obrigado.